E já estamos de volta com o seu programa Histórias de Goiás. Hoje, mostrando a história de mais um bairro que teve que ser conquistado pela luta popular. O Parque Anhanguera 2, na região sudoeste de Goiânia. E já voltamos rapidinho para o Parque Anhanguera 2, onde a nossa repórter Nívia Ramos conversou com moradores que participaram de todo o processo e hoje nos contam como tudo aconteceu. Se as dificuldades naturais de uma ocupação eram constantes, outras mais tiravam o sono dos moradores. Uma delas era proteger os barracos de pessoas de fora que chegavam e queriam se apossar dos lotes de ocupados. Mas, mais uma vez, a união dos moradores conseguia contornar essas situações. Toda hora nós tínhamos que sair correndo para separar a briga, nem que tinha invadido o lote do outro. Aí nós chamávamos o resto da comissão e dava vitória para aquele que realmente precisava. Nós olhávamos até o cadastro dele. Outra hora você começou a encontrar resistência. O cara chegou, crescia o olho, marcava e nós enfrentamos facão, enfrentamos briga de pessoas que já estavam aqui dentro mesmo. Sempre de plantão. Se um não ficasse de plantão no seu lugarzinho ali, outro de fora vinha e queria tomar o lugar. E aonde acontecia que soltava o foguete dando sinal para o povo reunir. A ameaça de despejo ou da invasão da polícia militar era outra preocupação constante dos moradores. Certa feita, os caminhões da prefeitura entraram e começaram a retirar os barracos. A tática do foguete mais uma vez entrou em ação. A prefeitura mandou as caçambas. Aí quando eles chegaram lá e soltou um foguete, a dona de lá, dona Sebastiana, soltou o foguete, o povo reuniu. Já estava arrancando a barraca dela e mais uns vizinhos lá, já estava tudo dentro do caminhão. E nós chegamos, juntou todo mundo, inclusive as mulheres. As mulheres faziam mais frente, porque os homens, né, tinham aquela desiderança, mas a mulher parece que eles respeitavam mais as mulheres. Mas nós já estávamos dentro do caminhão, jogávamos para baixo, eles punhamos para cima, era aquele Deus nos acuda. Diferente de outras ocupações que aconteceram em Goiânia, que resultaram em violência e mortes, aqui no Parque Anhanguera nunca houve grandes confrontos entre a polícia e os poceiros. Os moradores acreditam que o governador do estado na época, Henrique Santilo, tinha uma certa complacência com o movimento, o que explicaria essa ação mais branda da PM por aqui. Essa possível simpatia do governador também teria sido decisiva para a consolidação da ocupação. O governo, que era na época o governador, né, ele foi sensível com a gente. Eles não vinham com violência. Eles vinham para tirar. Viam que nós estávamos organizados, começavam a parar, começavam a conversar. Mesmo os tenentes que vinham, os oficiais que vinham, conversavam com a gente. Não achamos... É, eu acho que no meio de um ou de outro você podia ter um mais afoito e tal. Mas não partia para a via de fácil corrente. Se partissem, nós íamos enfrentar. Nós estávamos tão organizados que a gente enfrentava. Ok. Daqui a pouco você confere mais um pouquinho dessa história. Sueli, você fala agora do programa Goiás de Norte a Sul, né, que na semana passada esteve em Pirinópolis. É verdade, Wellington. Então, uma bonita cidade, né, que também se destaca pelo potencial turístico, né. E lá nós conhecemos grandes empresas que se destacam em seus segmentos. E agora nós vamos trazer as empresas que se destacam no segmento de prestação de serviços. A pousada do Abacateiro tem localização privilegiada, a menos de 200 metros da Rua do Lazer. Dispõe de estacionamento fechado, piscina, internet, apartamentos equipados e um delicioso café da manhã. Localizada no Centro Histórico de Pirinópolis, a pousada Vila Bia é rodeada de áreas verdes. Dispõe de duas piscinas e suítes projetadas para oferecer conforto aos hóspedes. Tem ainda um completo café da manhã. Com 35 anos de tradição, a pousada Dona Geni tem localização privilegiada no Centro Histórico. A pousada é integrada com a natureza e oferece apartamentos confortáveis. No comércio, o restaurante Pirineus é tradicional em Pirinópolis. O lugar oferece comida caseira com grande variedade em pratos quentes e saladas. Tem ainda deliciosos doces caseiros. Tilapa Tour e o restaurante do Tilapa, onde você se delicia com saborosas comidas em um tradicional casarão do século XVIII. Destaque para o Largato, a cerveja preta com farofa de Baru. Restaurante Império Gastronomia, comidas regionais, frutos do mar, massas e saladas em self-service por quilo. O restaurante Pedreira serve um buffet completo com comida caseira e uma prainha com serviço de bar. Destaque para a banana moda pedreira. Asflor Restaurante, tradição em servir deliciosas comidas típicas e doces caseiros. A pizzaria do Alemão é especializada em servir suculentas pizzas com diversas opções de sabores. O Becos Lanches prepara saborosos sanduíches, crepes, beirutes, pizzas e muito mais. Ainda no comércio, há três anos, o Boi de Ouro Leilões realiza leilões dos melhores gados de corte de Pirinópolis e região. Há sete anos na cidade, a ótica Pirinópolis oferece variedade em lentes e óculos das melhores marcas e conta ainda com profissional técnico especializado. O Didi Pedras de Pirinópolis oferece as mais belas pedras de Pirinópolis, brutas ou cerradas. A Casa de Carne Pirinópolis oferece as melhores carnes e um atendimento personalizado. À noite, servem deliciosos espetinhos. A Panificadora Pão e Sabor, os melhores produtos em panificação, confeitaria, doces e salgados. A Casa São José oferece a maior variedade em secos e molhados, açougue e hortifruti. Na saúde, a Drogaria Eustaque Figueiredo conta com profissionais qualificados para atender até o público mais exigente e excelente estrutura. Drogaria Eustaque Figueiredo, lugar de gente feliz, atendimento 24 horas. Eu vou falar agora de mais uma grande parceira do programa Histórias de Goiás, a Paz Universal, empresa que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a Paz Universal oferece um guia de convênios com consultas médicas, tratamento odontológico e serviço de apoio jurídico. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. Agora nós vamos novamente para o Parque Anguera 2, ver agora como é a vida desse povo simpático depois de tanta luta pela casa própria. O tempo foi passando, os barracos foram dando lugar a casas de alvenaria, comércios foram surgindo e mesmo sem estar regularizado, a mobilização dos moradores foi trazendo rapidamente benefícios para o bairro. Então era tudo planejado, a energia era planejada, nós trouxemos esgoto, atravessamos vários bairros que foram feitos depois de nós, trouxemos energia para cá. Aí foi vindo as outras coisas, aí veio a sanear água também, o assalto também não demorou aqui. A esperança e a determinação dos primeiros ocupantes do Parque Anguera 2 os fizeram realizar o sonho da casa própria. Mas nem mesmo o mais otimista deles poderia prever que além da casa, eles seriam um bairro próspero e dinâmico, como é hoje o Parque Anguera. O que ainda incomoda os moradores é a falta das escrituras dos lotes e os projetos de prolongamento de algumas avenidas que devem gerar desapropriações. Nós não temos escritura ainda, nós temos que continuar organizado, nós temos ameaça dessa 363, porque ela atravessando aqui, ela vai tirar umas 200 famílias, porque ela é muito larga. Até hoje a gente se sente inseguro, até perante mesmo algumas horas de despejo que ainda chegam, algumas quadras, que tem umas quadras particulares ainda. Então o Parque Anguera hoje é muito bom, mas o povo do Parque Anguera hoje se sente meio inseguro, até perante o projeto da cidade, as avenidas que tem que abrir. Enquanto essas situações não se resolvem, os moradores vão levando suas vidas, relembrando os sonhos e as lutas, renovando esperanças diariamente e muito, muito orgulhosos do bairro que ajudaram a construir. Eu sou feliz de morar aqui no Parque Anguera, amizade, o lastimidade que eu tenho aqui, né? Sou muito feliz. Eu aprendi demais em ter vindo para cá. Eu nunca quero sair do Parque Anguera, eu quero ficar aqui até o final da minha vida, que eu tive uma experiência de luta assim, de vida, muito gratificante. Valeu a pena e tenho saudade daquele tempo para trás, mas valeu a pena mesmo. Todo mundo já tem a casinha, a família já está unida, né? Graças a Deus está tudo em paz agora. Muito bem. Parabéns a esses moradores que lutaram muito para conquistarem esse direito sagrado que é a moradia. Sueli, vamos sacar agora as empresas do nosso programa de hoje, né? Que é o Parque Anguera 2. Um bairro, Elton, que é muito importante e que realmente tem uma história muito bonita e não só a história, mas empresas também de grande destaque na capital. E não só no Parque Anguera 2, mas em toda a região. E agora eu aproveito para destacar no comércio... A Auto Vidros e Auto Peças e Elétrica Bandeirante oferece vidros, travas, alarmes e baterias, peças e acessórios da linha Leve em geral, regulagem eletrônica e serviços com qualidade e garantia. Vista-se bem e ainda se divirta na Festa das Crianças na Sofia Baby Kids, dia 12 de outubro. A Churrascaria Picanhas Grill. No almoço, a melhor comida por quilo da região, com grande variedade de pratos frios, quentes e churrasco. Para os casais, a Picanhas Grill tem uma surpresa especial para o delicioso e variado rodízio, nas noites de terça-feira a sábado. O Frio Center tem todas as especialidades de peixes e oferece ainda grande variedade de frutos do mar. Green Pell Papelaria e Livraria. 20 anos na região sudoeste. Tudo em artigos de papelaria e livraria. Céu Climatizadores. Resfriadores de ar para climatização de ambientes abertos, semiabertos ou grandes áreas. Economia de até 90% em relação ao ar-condicionado equivalente. Localizada no Jardim Planalto, a La Pizza se destaca pelas deliciosas pizzas feitas no forno a lenha. A borda recheada é outro diferencial e a La Pizza ainda tem rodízio todas as quintas e sextas. O Alvin Materiais de Construção tem um completo estoque em ferragista, materiais de construção, tubos e conexões. Quando se fala em concorrência, o Alvin é imbatível. O restaurante Fazendinha Grill serve uma deliciosa comida com diversas opções de pratos quentes e saladas. Tem ainda ambiente agradável e estacionamento próprio. A Renove Solar oferece os melhores aquecedores solar de banho e piscina, faz instalação e manutenção. É distribuidor autorizado Thermomax e Hidrogold. O Tropeiras Bar se destaca pelo ambiente familiar e pelo delicioso cardápio, tudo feito na hora. Na saúde, a Odonto Life. Odontologia ao alcance de todos. Nova estrutura na região. Excelentes profissionais. O Espaço Goiano de Odontologia oferece clínica geral e implantes, onde você vai encontrar profissionais especialistas, os melhores materiais do mercado e rapidez no tratamento. Na prestação de serviços, a Eletrônica Premium, assistência técnica especializada em câmeras digitais, computadores, TVs, LCD e filmadoras. Estética Equilibrium, peeling, eletroterapia, auriculoterapia, shiatsu, massagens modeladoras e redutora, entre outros. A Alvará Contabilidade, habilitação para atividades de importação e exportação, consultoria e implantação da nota fiscal eletrônica e atendimento às novas normas de obrigação do ESPED Fiscal. Agora eu vou falar da Bom Lixo, uma empresa goiana que gera empregos e renda para Goiás. E ainda se preocupa em realizar projetos sociais. E tem mais, 60% da matéria-prima utilizada é reciclada. A Bom Lixo se destaca no Centro-Oeste como a primeira empresa a registrar sua marca nos sacos de lixo, o que demonstra transparência e confiança no produto. Você encontra os sacos da Bom Lixo nos melhores supermercados de Goiás. É, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. A você, nosso telespectador, eu espero que tenha gostado de mais essa edição. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem, quando estaremos contando a história do Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia. Você já sabe, na TV Goiânia Band, domingo às 6h30 da manhã e na Fonte TV às 7h30 da noite. E ainda no domingo na UCG TV às 11h30 da noite e também na quinta-feira ainda na UCG TV às 11h30 da noite. Eu espero por você, um grande abraço e até semana que vem. Você assistiu ao programa Histórias de Goiás. Apoio Paz Universal Excelência em atendimento Sacos de lixo, Bom Lixo Você encontra nos melhores supermercados Isqueiro Cricket Moderno e mais barato